Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar como que eu tenho feito ultimamente a limpeza da relação da minha Yamaha Crosser. Eu já tenho vídeo no canal em que eu mostro a limpeza feita com querosene, que é o que está recomendado no manual da moto. Mesmo essa daqui sendo uma corrente com o O-ring, o que o fabricante recomenda é a limpeza com querosene. Entretanto, ultimamente eu tenho achado mais simples, mais fácil, mais rápido fazer a limpeza com o WD. Ou WD ou qualquer outro produto similar a esse daqui. Como eu moro em prédio, fica muito mais fácil fazer esse tipo de limpeza. Então eu uso o WD e utilizo um paninho desse daqui. Um não, né? Alguns. panos. Esse pano que é tipo um pano reutilizável, é estilo aqueles panos perfex que utiliza em cozinha. Então eu pego, eu jogo aqui um pouco de WD e eu venho então com esse paninho e vou passando assim. Então, claro, tomar cuidado aqui para você não girar a roda no sentido contrário e não arrancar seu dedo fora, né? Vamos ter bastante atenção em relação a isso. Então eu vou passando. Eu repito esse procedimento aproximadamente umas quatro vezes, eu troco mais ou menos uns quatro paninhos desse até eu perceber que tá bem limpo. bom pessoal, então tá tudo tudo limpo aqui, eu aproveitei para dar uma fazer uma lavagem a seco na moto, gravei um vídeo também dessa lavagem a seco utilizando apenas dois produtos, o WD e o limpa vidros. Eu vou esse vídeo provavelmente não sei se sai antes ou depois desse eu deixo o link aí para vocês então pessoal, aqui como podem ver já tá a relação totalmente limpa a moto tá com 12 mil e 500 quilômetros, ó não tem desgaste na relação, a relação tá tá muito boa a gente puxa aqui assim, ó não tem ainda jogo e o que eu queria ressaltar aqui para vocês é a questão também do ajuste no vídeo que eu fiz do ajuste da da relação aqui da corrente eu fiz como a moto tá aqui, tá no cavaleiro central né, afrouxei aqui e fiz a regulagem aqui, utilizei uma régua e fiz aqui uma medição não lembro agora de cabeça os valores enfim eu achei que que tinha ficado muito esticada a corrente e como que eu percebi isso no rodar com a moto quando eu tava rodando em rodovia eu tava escutando um zunido e tava sentindo a moto meio que parece que travada então eu fui verificar e tava muito eu achei que tava muito esticada a corrente o ruim aqui da Crosser é que o sistema de ajuste dela é um sistema que não não é muito assim preciso não tem como você fazer um ajuste fino igual aquelas que você tem aqui atrás o parafusinho essa aqui como tem essa essa marcação aqui diferente então você vai fazendo de meio em meio mas só que isso acaba sendo ou muito pouco que aí a corrente fica frouxa ou muito forte ela fica muito esticada se a corrente ela tiver muito esticada ela pode arrebentar se ela tiver muito frouxa ela pode escapar então hoje como que eu faço eu faço o ajuste da corrente a olho não uso mais medição conforme você vai utilizando a moto você vai sentindo vai conhecendo o produto que você tem você sente quando quando pede pra ser ajustada a moto originalmente ela veio no número 3 agora que ela tá com 12.500 km ela tá no 3,5 mesmo assim quando eu passei pro 3,5 ainda ficou um pouco esticada mas mesmo assim eu deixei porque no 3 tava muito frouxo então assim nesse ajuste que tá assim agora é o que eu considero o ideal ela não vem nem muito aqui pra baixo e nem fica batendo aqui em cima eu não sei se vai pegar no vídeo acho que não mas aqui ó ela bate aqui ela encosta aqui na borracha que tem ó e na parte de baixo ela desce um pouco não desce muito ela desce um pouco só e tem outra também quando você gira a roda aí ela isso aqui muda também tá vendo ó ela desce um pouquinho mais então sempre que você for ajustar nunca esqueça de fazer isso aqui dar uma girada na roda e aí você confere a tensão da corrente algumas pessoas dizem que o ideal é você fazer a regulagem fora do cavalete central com uma pessoa sentada lá na moto pra poder ter o peso pra você sentir aqui direito enfim isso daí como eu disse vai vai de cada um tá eu agora estou fazendo esse ajuste meramente assim quando eu sinto que é necessário o lubrificante eu tenho vídeo aí no canal também eu tinha feito um teste com aquele bardal kart moto eu não gostei não sei se é porque esse aqui tem a corrente com o ring não ficava legal tava sujando muito a roda tava pingando muito eu utilizo agora esse daqui da mobile até que eu gosto ele tem que durar bastante custa barato custa aí 30 reais então são esses dois produtos que eu utilizo pra fazer a limpeza da corrente o WD e o esse mobile aqui mobile mobil não sei como que fala acho que é mobile né não sei esqueci agora a pronúncia correta não sou patrocinado por nenhuma marca como todos sabem se quiserem me patrocinar eu agradeço realmente são produtos de boa qualidade então feito isso eu vou agora lubrificar a corrente sempre quando eu faço essa lubrificação na corrente o ideal é você deixar a moto parada alguns minutos aí pelo menos uns 10, 15 minutos e não fazer a lubrificação e logo já já sair com a moto só que referente a limpeza eu vou passando o WD e o paninho até ficar mais ou menos assim praticamente limpo então agora vou girando e pronto tá bom essa é a quantidade de lubrificante que eu passo passo um pouco aqui em cima passo um pouco aqui embaixo e só e desse jeito que eu tô fazendo você vê a relação já tá com 12.500 km e ainda tá em estado de nova eu acredito que vai durar muito tempo ainda essa relação aqui mantendo desse jeito que eu tô beleza então é isso eu vou deixar todos os links aí do que eu tenho referente ao assunto pra vocês ah mais uma dica importante sempre que vocês forem tirar a roda por algum motivo eu comentei dos unidos que dá quando a corrente fica muito esticada e outro motivo também que a corrente fica fazendo barulho e você escuta um zunido perigoso até eu acredito é quando você monta o eixo errado tá então aqui ó do lado da corrente é onde fica a porca e do lado da da pinça de freio é onde fica a cabeça ó a cabeça do parafuso se você montar errado vai fazer barulho vai fazer barulho a moto ela fica parece que meio que instável esquisito eu até tava outro dia com esse barulho na cabeça quebrando a cabeça de onde poderia vir aí que eu lembrei que eu tinha tirado a roda e fui ver tava invertido isso tá então prestar muita atenção sempre em relação a isso no mais é isso aí beleza espero que vocês tenham gostado um grande abraço a todos e até o próximo valeu